O sindicato rural do Estravazão de Caxias, na tesoura do Pepita, ele me convidou para vir assistir a primeira reunião do programa Cisterna Rural e aí eu acompanhei de perto desde a primeira reunião. Eu faço parte da comissão e me sinto muito feliz hoje desse programa estar chegando aqui no município de Caxias, porque nós temos uma área de comunidade muito seca, Pouco Adlimoso, Jaguarã, Tabuleira Leg, Estreito. É as comunidades secas que tem mais necessidade de água. É a área de campo, muito seca, lá na Jaguarã. E Tabuleira Leg é uma área que tem água, poça artesiana, mas a água não presta para beber, porque é muito salida. E lá, essas duas comunidades, até o Estreito, ela vem abaticida pelo Carro Piva, pela prefeitura de Caxias. E esse programa chegou numa hora muito boa, porque vai dar acesso às comunidades e às famílias necessárias que precisam da água. Por eles não terem água de qualidade, vai chegar numa hora boa que vai ser exercido o programa lá na comunidade nossa, o Imúdo de Jaguarã, até o Estreito. A gente já está sabendo que vai ser contemplado por esse programa. E aí o que a gente tem é só agradecer.